Meia Noite E entre animais, lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus, que me fez a cruz na testa, que o demónio não me impeça, nem de noite, nem de dia, nem a hora do meio-dia, lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus. Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam, já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém Jesus. Os filhos dos homens em berço doirado e do meu menino em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas esquecido, filho de uma rosa, de um cravo nascido. Lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus, que me fez a cruz na testa, que o demónio não me impeça, nem de noite, nem de dia, nem a hora do meio-dia, lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus. Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam, já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém Jesus. Os filhos dos homens em berço de flores e do meu menino gemendo com dor, os filhos dos homens em berço doirado e do meu menino em palhas deitado, Lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus, que me fez a cruz na testa, que o demónio não me impeça, nem de noite, nem de dia, nem a hora do meio-dia, lua nova, benza a Deus, minha madrinha, mãe de Deus. Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam, já o Senhor subiu à cruz para sempre, amém Jesus.